Olá, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo, gente, é continuação do vídeo anterior, né? Que eu acabei esquecendo. Acabei esquecendo, não. Não deu pra mim pintar esse negocinho aqui, né? Até porque eu tinha que sair, tive que ir no mercado comprar umas coisinhas pras meninas, então acabei esquecendo de pintar isso aqui, né? Mas aí eu tô dando a continuidade hoje. Tem algumas coisas pra fazer também ainda hoje aqui em casa, né? Vou guardar essas loucinhas também. Tô lavando, gente, aqui também uns tapetes, que eu tirei todos os tapetes aqui de casa pra lavar por conta do calor, gente. Tá muito calor aqui. Então, tirei os tapetes pra lavar e vou guardar eles, né? Vou deixar a casa sem tapete um pouquinho, porque tá esquentando demais. Dá uma impressão, né, que tapete esquenta mais. Mas enfim, gente, aqui agora eu vou pintar esse negocinho aqui. Esse ferrinho. É um ferro, na verdade. Eu queria tirar, gente, mas se eu tirar, vai ficar uma brechinha aberta aqui. Então não vai ficar legal. Então decidi pintar aí na cor branca, pra ficar tudo branquinho aqui. Mas enfim, gente, eu vou agora arrumar aqui essas coisas, essa baguncinha, e logo em seguida eu já pinto esse negocinho aqui. Mas enfim, gente, eu vou lá. 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 Ó, gente. Lavei aqui o escorredor, né? O bom de ter escorredor branco aqui, qualquer coisinha aqui que cai, já suja. Então já dá pra ver a sujeira e já lava. Se fosse aqueles pretinhos, que eu já tive um escorredor preto. Não dá pra ver sujeira, gente. É muito ruim, eu não gosto. Prefiro os branquinhos, porque dá pra ver a sujeira e já lava, né? Aí eu esfreguei aqui, gente, com candida. Tô deixando agora aqui de molho um pouquinho pra sair todo o lodinho que fica, né? De água, parada, essas coisas. Aí eu sempre gosto de fazer isso uma vez por semana, mais ou menos, no escorredor. E é isso, fica sempre branquinho, gente, sempre limpinho. Vou deixar um pouquinho aqui de molho, aí eu vou lavar, vou enxaguar ele e vou colocar ali na janela pra secar. Gente, porque tá um vento quente, sabe? Tá muito calor, muito abafado. Então logo seca. Aí eu vou deixar ali na janela mesmo. Mas é isso, gente. Ainda tá lavando aqui o tapete. Já coloquei um tapete lá no quarto das meninas, gente, pra secar. Eu lavei na máquina mesmo, então rapidinho tá seco. Deixei assim mesmo ali, ó. Com a janela aberta, rapidinho tá seco. Aí só falta esses daqui, né? Aí quando secar, eu vou guardar, gente. Não vou colocar na casa porque tá muito calor. E ainda preciso descer aqueles lixos ali, gente, que é caixa de sapato, essas coisas. Eu tô jogando do fora, tô fazendo uma limpezinha aí de final de ano, né? Aqui em casa. Mas não tô gravando não, gente. É só umas coisas velhinhas que tem aí, tô desfazendo, né? Então ali tem um monte de lixo pra mim descer ainda. Só tô esperando o sol baixar pra mim ir lá levar esse lixo. Porque nesse calor tá impossível. Agora sim, hein, gente? Tudo limpinho por aqui. Agora vamos dar início. Agora vamos dar início à aplicação aqui da tinta. Então bora lá que eu já enrolei demais. Agora sim, gente. Pintei aqui. Coloquei a primeira de irmão, né? Ainda falta aplicar mais uma. Mas só assim já tô amando o resultado. Gostando bastante. Ficou bem lindinho. Bem melhor do que aquela cor escura, né? É marrom. Acho que muito feio. É, agora sim. Tá ficando branquinho. Não precisei tirar os puxador. Não manchou. Tomei esse cuidado aí pra não manchar eles. E ficou assim. Bem bonitinho. Agora só falta secar mesmo pra me aplicar de novo, né? Aí quando eu aplicar de novo, eu mostro pra vocês o resultado final. E, gente, a tinta que eu usei foi essa daqui. Essa marca. Na cor branca, fosca. Muito boa ela, né? Eu sempre tenho o costume de usar essa marca aqui. Ou se não a outra que eu esqueci o nome, né? Mas aí é muito bom. Eu vou deixar até sobrar um pouquinho. Porque eu quero pintar algumas coisinhas aqui de decoração de branco. Can I take you there? Can I take you there? Bom, meninas, terminei de aplicar aqui já, né, o negocinho aqui, a tinta, nesse negócio que eu tava precisando, tava bem feia aquela cor escura, tava me incomodando, né? Então aí decidi pintar de branco esse ferrinho aí desse armário, né? E agora, gente, eu vou fazer um bolo aqui pra nós, né, um bolo de chocolate e vou mostrar pra vocês aí um pouquinho, tá bom? E depois tem mais coisas pra me fazer, gente, tá muito calor, olha como eu tô suada, depois eu tenho que dar um jeito aqui em casa também, na sala, essas coisas. Então é isso, vocês vão copiando aí meu dia. Eu acho que vocês estão me deixando afloat, com as linhas que estão atrás, eu estava certeza antes que vocês conhecem meus olhos, agora é um bom descoberto. E aí E aí Tchau. 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 Vocês vão acompanhando aí, tá, gente? Oi! Ela reclama, gente, tá vendo? Toda vez que eu dou pausa. A mãe já vai liberar. E vou colocar também, gente, uma capinha de almofada também. Nessa... Que eu tirei pra lavar, né? Nessas almofadas aí. Mas é isso, gente. Bora lá. Agora dá uma ajeitada aqui na minha sala. Quando eu first saw you in jeans and your suede boots, How did I find somebody so sublime? I was taken by a surprise. She had slightly old times, I can't believe. But she'll stay the night, if I tell it with the tune. Sixteen, our love seemed to good to be true. And that hasn't changed. She goes, oh, no. You've got me going round in circles. You should know. Nobody else can make me feel so emotional. Because when I look in your sounds, I'm also so dumb. Like I said before. Couldn't let you go. Come back in love with you. Slippin' on sunshine, I'm lippin' on cloud nine. So don't just stand there, come over here. Just help me walk you through time. To where I first saw you in jeans and your suede boots, How did I find somebody so sublime? Whenever she resumes, a starlight, a moonlight, a sense in the room. Oh, no. She'll stay the night, if I tell it with the tune. Emotionlessly teasing her intent tonight. That hasn't changed. She goes, oh, no. You've got me going round in circles. You should know. Nobody else can make me feel so emotional. You should know. I'm so dumb. 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 Like I'm set before. I'm so dumb. I'm so dumb. Come back in love with you. Slippin' on sunshine, I'm lippin' on cloud nine. So don't just stand there. Come over here. Just help me walk you through time. To where I first saw you in jeans and your suede boots, How did I find somebody so sublime? I couldn't make you up in hot water with you. So you in and on so size. I couldn't make you up in hot water. I couldn't make you up in hot water with you. I couldn't make you up in hot water with you. Bom, gente, terminei de dar uma ajeitada aqui na sala Ficou assim, tudo arrumadinho, limpinho Não coloquei manta aqui no sofá, gente Eu vou deixar sem manta, porque o calor tá impossível, né? Vou deixar sem manta, eu tirei pra lavar Aí eu vou deixar um tempinho sem manta, sem tapete, sem nada Tá muito calor Aí eu passei um paninho aqui no chão pra dar uma refrescada aqui Em casa, né? Eu mudei, gente, as decorações de lugar, né? Algumas coisinhas Coloquei aquele vasinho novo aqui em cima Mais esse negocinho ali também E ali também, gente Mudei a decoração, ficou mais bonitinho Mas é isso, gente, aqui tá tudo finalizado E o bolo tá pronto aqui, gente Só que não deu pra me esperar Esfriar um pouquinho Até esqueci também, gente Com o tempo Esqueci de esperar de esfriar Pra tirar da forma Que acabou quebrando um pouquinho Mas tá ótimo, gente Fazer o quê? Quebrou Mas vai tá gostoso da mesma forma Aí ficou assim, gente Esse buraquinho aqui Mas tá bom, tudo bem E rachou aqui também, né? Rachou no meio Mas apesar de tá feinho, gente Garanto que tá muito gostoso Esse bolo aqui É muito bom Esse chocomousse Que é um chocolate bem mais forte, né? Bem pretinho Eu amo bolo assim Mas é isso, gente Já terminei de arrumar a sala E agora comer um bolinho, né? E vai achando, gente Que a criançada aqui Espera esfriar o bolo Espera não Mas não tá tão quente Tá morninho Tá ótimo Aí eu já cortei aqui Dois pedaços pra mim Gente, vou deixar assim cortadinho Pra esfriar Aí depois eu como Mas ficou assim o bolo Tá bem feinho Rachado aqui Mas tudo bem Tá gostoso aí E a vida de uma mãe E dona de casa Nunca acaba, né, gente? Nunca tem descanso, na verdade E olha isso Dei bolo pras meninas Aqui agora E elas deram o bolo Tudo quelado E acabei de limpar tudo, né? Mas tudo bem Agora eu vou Tirar esses bolos aqui do chão Porque a Lorena vai acabar pisando Em cima Fazendo uma melequeira aqui, né, gente? Principalmente vai sujar o sofá Então eu vou tirar aqui os bolos Vou passar um paninho aqui Porque grudou o bolo no chão também Na mesa Tá tudo sujo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Acho que agora sim, gente A gente tá finalizada aqui em casa Essa limpeza Essa organização, né? Aí eu só precisei agora Tirar os pedaços de bolo Que tava no chão Até porque criança, né? Vocês sabem como é que é? Casa com criança É bem complicadinha, né? Nunca para limpo Mas aí é sem pedindo a Deus, gente Força pra manter Nossa casinha limpa Organizadinha E ela ama também, né? Tá tudo arrumadinho Pelas brincaças Gente, sou muito grata Por ter saúde E disposição Pra manter a minha casinha A gente sempre organizada Sempre limpinha Né? E é isso, né? Muito bom Ter essa disposição aí Então já limpei aqui também Tirei todo o bolo Limpei a mesa também Que tá cheia de bolo Marquinha de bolo também, né? E é isso, olha Tá fazendo, filha? Deitou, meu amor Tá fresquinho o chão, né? Eu passei um pano, gente Ó, agora ela fica aí Deitadinha no chão Tá muito calor, gente Hoje Meu Deus Hoje tá pedindo Ficar deitadinha Já, já Também vou deitar com você, hein, princesa? Mas é isso, gente Por aqui Já finalizei essa parte Agora só falta estender Os tapetes Deitadinha no chão Gente, agora são nove horas da noite E agora eu vou tirar esse tapete aqui Porque já tá seco Ainda bem que eu lavei ele Bem cedinho Eu lavei ele Era umas sete e pouco da manhã Então ele secou super rápido aqui, gente Então já já vou pôr as meninas pra dormir Já até arrumei a cama dela aqui E vou tirar esse tapete aqui do meio, né? Até porque já tá sequinho Aí eu vou tirar ele Vou guardar, né? E o outro Que eu lavei Que demorou um pouquinho mais Ainda tá lá secando Lá na sala Aí eu vou deixar o outro, gente Pra tirar no dia seguinte Mas esse daqui Mas esse daqui Graças a Deus Secou Muito bom lavar ele na máquina Porque como ele centrifuga lá na máquina Tira toda a água, né? Todo o excesso da água Então rapidinho seca Ainda bem Mas muita gente tem dúvida, né? Nossa, você lava tapete, edredom Essas coisas tudo aí da sua casa E seca no quarto das meninas E realmente seca? Sim, gente Seca Quando tá esse calorzão aí Seca super de boa Então por isso que eu aproveito Pra lavar Quando tá bem calor Bem quente Aí eu já aproveito Pra lavar tudo Edredom Tapete Essas coisas que pesam mais E secou Como eu falei Um dia todo Levou aí pra secar E preciso muito Colocar essa cabeceira De volta ali, gente Porque caiu A Alice Eu não sei o que a Alice Foi fazer aqui Que ela falou Que bateu a cabeça aí Na cabeceira E simplesmente caiu O preguinho aqui Não aguentou Então o que eu vou fazer Eu preciso comprar Aquelas fitas 3M Acho que é isso que fala, né Uma fita bem forte Pra segurar ela Aí na parede Eu vou colocar fita mesmo, gente Não vou furar, né Com parafuso Essas coisas não Porque eu não quero estragar A parede também do moço Por isso que eu optei Colocar prego Porque é mais fácil Tampar do que um furo De parafuso, né Então por isso que eu optei Mas aí eu vou ter que comprar Uma fita 3M Pra tentar colocar, gente Aí nos próximos vídeos Eu quero fazer isso logo Aí eu vou fazer Uma decoraçãozinha Aqui no quarto delas Uma faxina aí Pro final do ano também E é isso Só preciso comprar A fita 3M Pra colocar ali E o quarto delas Não tá nada arrumado, gente Tá bem tudo simples mesmo Elas vão dormir já já Vou colocá-las pra dormir Porque eu gosto de colocar elas cedo, né Amanhã elas têm aula amanhã E quero fazer aí Um vídeo de limpeza Essas coisas aqui no quarto delas Aí sim Eu vou colocar o cobre-leite Essas coisas Eu lavei tudo Tá tudo lavadinho Baixa aí do box da Alice Tudo limpinho Mas por enquanto aí Eu deixo assim, gente Até porque elas vão dormir já já E por aqui, gente Paz Na casinha Literalmente Botei as meninas pra dormir, né Já dormiram Porque amanhã elas têm aula cedinho, né Elas acordam cedo Então eu sempre gosto de botar elas pra dormir cedo também Então eu já também gosto de dormir Com tudo arrumado Tudo em ordem, né Pra no dia seguinte ser bem mais fácil pra mim Então já dei aquela ajeitadinha de 15 minutinhos Colocar tudo no lugar A almofada no lugar Essas coisas, né Dar uma ajeitadinha E é isso Tudo em ordem Eu também lavei uma loucinha da janta aí Deixei tudo limpinho também lá na pia Pra amanhã meu dia ser mais tranquilo, né E realmente é, gente Amanhã as meninas vão pra escola Aí o dia fica bem mais tranquilo pra mim E coloquei aqui uns tapetes pra secar aqui no meio E a casa tá completamente abafada, gente Eu tive que fechar a janela Porque tá cheia de pernelongo aqui E tá picando a Lorena E a Lorena, ela tem alergia, né Então tive que fechar Só deixei a janela do banheiro aberta Mas aí eu tive que fechar as janelas Porque ela tem alergia Então eu peço o forno que tá aqui Eu não posso abrir a janela Porque entra muito, muito pernelongo, gente Não é um, dois, não É muitos E fazer o que, né Até eu comprar um ventilador também Que eu tô precisando de um ventilador aqui pra casa Não vai ficar nesse abafamento aqui dentro mesmo, né Mas enfim, gente Eu vou dormir aí com a casa toda organizadinha Agora vou tomar um banho Vou descansar, né Já fiz tudo que tinha que fazer aqui em casa Vou me despedindo agora, gente Por aqui, tá Espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo de hoje Se gostaram, não esqueçam de deixar seu like pra mim Se inscrever no canal se ainda não for inscrito E me seguir lá no meu Instagram também É isso aí que tá passando na telinha, tá bom Então é isso Muito obrigada por assistir Um beijão Deus abençoe todos vocês E até o próximo vídeo Tchau